O Lucas, camisa 19 no gol, Max 93, o Capitão Augusto com a 7, o Dudu, veste a 11 e Mura, é o número 55, esta equipe do Humoarama. Mescalado pelo professor Neivito, do outro lado, o Jaraguá, vem a quadra com o João Neto no gol, o experiente Leco tem a 8, Johnny 17, Felipe 3 e Peschi é o pivô com a 9, equipe do professor Fernando Malafaia. Do esporte mais popular do país, bola rolando, a saída do Jaraguá, hora do show e vamos juntos. Você que está chegando agora, muito boa tarde, prazer, sou Vinícius Rodrigues, vou na narração e ao meu lado o craque Sandrinho Falseta está nos comentários. Vem para a primeira fugida, o Humoarama, o tiro para fora, a tentativa era do Dudu, a bola vai fora, Sandrinho. Abre o jogo pela lá direita, está aí o Dio, leva no fundo, ele é muito forte, é difícil de pegar o Dio, pra bater no gol! Gol! Gol do Jaraguá! E um golaço de Dio, chamando o adversário pra dançar, ele vem pra câmera na comemoração, reveja, ele traz por dentro, limpa do Vini, uma pancadaça no canto e agora o Jaraguá tem um! O Humoarama não tem nada, o placar está inaugurado, Dio é o nome da fera, Sandrinho! Tá na bola o Augusto, mais atrás o Léo Café, bola com ele! Gol do Humoarama! Léo Café, camisa de número 4, na jogada ensaiada de falta, uma pancadaça de perna esquerda, o Léo Café entrou só pra bola, parada, reveja! O Augusto ajeita, o Léo pega na veia, na gaveta sem chances, sem chances para João Neto! Agora tudo igual, o Humoarama 1, Jaraguá também 1! Ah Vini, que chutaço do Léo Café, né? Os números que nos mostram, né Sandrinho, o Humoarama que tem mais a posse, mas que também nos mostra que Jaraguá é um time muito mais decisivo quando tem a posse, no momento em que rola a bola, hora do show, segundo tempo em andamento, um bom jogo para as equipes, um bom jogo pra você, ligado na LNF TV! Agora essa bola! Aí o Leco bateu pro gol, tem desvio, é contra-ataque no Humoarama, acelerando a jogada individual, lindo drible! Foi no desarme, na bola o Dio, e é contra-ataque agora do Jaraguá, no 3 contra 2, Igor, a sobra é do Leco! Gol do Jaraguá! Leco, camisa de número 8, num contra-ataque rápido, puxado pelo Igor, tinha opção na esquerda, opção na direita, ele tenta o tiro e na sobra, ela fica bonita, pedindo pro Leco chutar lá pro gol! E agora o Jaraguá tem dois, um para o Humoarama, e tem gol de craque, tem gol de Leco Sandrinho! Vini, e por incrível que pareça, esse foi o famoso contra-ataque, ele acabou chutando a bola em cima do Lucas, vai lá! Olha o Humoarama, o tiro pro gol, na sobra! Gol do Humoarama! Mura, número 55, aproveitando o rebote! Não deu nem tempo no torcedor do Jaraguá comemorar o gol, reveja! O contra-golpe, o tiro pro gol, na bola do Oshita, o rebote nos pés do Mura! Agora dois para o Humoarama, dois para o Jaraguá Sandrinho! Gol do Humoarama! Gol do Humoarama!